Passa aqui pro tio filmar Essa bicicleta tá muito grande pra ti, cara Devagar, Dudu Tem que ensinar ele a usar o freio, mano Ô, Dudu, essa bicicleta não tá grande pra ti, não? Você não acha que essa bicicleta tá grande? Hein, filho? Nossa, ela tá gigante, mãe Ela tá gigante, mãe Motoca é o caralho, tio Meu negócio é bike Aquelas motocas de plástico mal pra caramba, né, Dudu? Tem que ser bike Faz o motor do rouco Do motor